Estamos de volta com o Viva Piauí que trabalha aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, nós contando história da força produtiva do Estado do Piauí, nessa semana especial, ao longo da nossa programação, a partir de uma e meia da tarde. Elivaldo Barbosa, quando a gente fala da força de produção do Estado, falamos dos grandes negócios e também da agricultura familiar de subsistência. Quando se fala em agricultura, Joelso, e sem tocar na agricultura familiar, não se fez absolutamente nada. E por uma razão muito simples, a agricultura familiar está presente em todo o canto do Piauí, de norte a sul. Para onde você se dirige, lá tem exemplo da agricultura familiar. Até mesmo no sul do Estado, nos cerrados, onde o agronegócio, os grandes empreendimentos têm contribuído de forma decisiva, conforme mostramos no bloco anterior, lá também a agricultura familiar sobrevive, sobretudo nos vales úmidos, onde ela demonstra mais força. Convivendo ali, né? Exatamente, convivendo ali. E assim, é o que garante uma grande capacidade de geração de renda e também de produção de alimentos. A agricultura familiar é essencial nesse quadro, nesse cenário do setor primário Piauí. É impressionante a força desse Estado. E a gente viu no bloco anterior os resultados dos grandes investidores lá nos cerrados. Mas o pequeno agricultor também tem a sua parcela na produção de alimentos e na geração de renda dos municípios. Muitos deles contam com o apoio de programas e incentivo à produção, seja na aquisição das terras ou de ferramentas de trabalho que fixam os jovens nas comunidades rurais. A estrada de terra nos leva ao assentamento Joaquim Lino, comunidade rural distante 18 quilômetros da zona urbana da cidade de União, no norte do Estado. Aqui vivem nove famílias que estão começando a construir suas vidas. Este é um dos quase 700 assentamentos existentes no Piauí, com acesso à terra, água, casa, energia elétrica e arranjos produtivos. As famílias daqui conquistaram seu pedaço de chão ao participarem do programa Minha Primeira Terra. A iniciativa oferece linhas de crédito para jovens que vivem da agricultura familiar. Quando a gente recebeu essa notícia que poderia se enquadrar nesse programa Minha Primeira Terra, foi uma alegria tanto para nós como para os pais de nós que não tinham como oferecer melhor dia de vida para a gente. E aí a gente de imediato aceitou e está dando certo. Graças a Deus hoje a gente já está bem estruturado, já tem nossa casinha para morar, tem o poço, tem o campo irrigado para trabalhar, tem a criação de galinha, tem a criação de caprino, alguns tem o ovinho, não é todos, mas todo mundo se vira como pode e está dando certo. E a família constituída é só aumentando. Cada dia, quando a gente chegou, era nove. A nossa perspectiva é que um dia a gente possa trabalhar aqui, sem precisar sair e nem precisar que os nossos filhos saibam para a grande cidade, para poder ter alguma coisa. Sem terra para morar e cultivar, muitos jovens saíam do seu local de origem em busca de oportunidades nos grandes centros. Agora, essa situação vem se modificando. O Programa Nacional de Crédito Fundiário já investiu mais de 184 milhões de reais no Piauí. O governo federal envia a verba e o Estado disponibiliza veículos, assistência técnica e equipamentos para viabilizar a execução. Depois de garantida a posse da terra e implantada toda a estrutura habitacional com eletricidade e o abastecimento de água, as famílias passam a produzir. Na criação de animais, galinhas, caprinos e ovinos e também no plantio de frutas, hortaliças e alguns grãos. É isso que garante o sustento do lar. O clima quente e seco do nosso Estado, com incidência de chuva apenas no período do ano, dificulta o trabalho dos pequenos agricultores. A lida no campo sempre foi grande e, por muitas vezes, chegava a ficar perdida. A gente tinha uma vida um pouco sofrida, porque era a roça do toco, três meses para poder colher alguma coisa. E era repetido. Todo ano você tinha que fazer aquele mesmo serviço, brocar e terminar com a queimada, esperava o inverno, cercar, tudo isso a gente tinha que fazer para poder fazer o plantio. E mesmo assim, muitas vezes a gente ainda perdia a cultura, por causa que muitas vezes o inverno falhava e a gente ficava no período. Hoje a produção é constante. Em alguns assentamentos, a colheita de mais de uma cultura durante todo o ano. A melhoria veio com os projetos de arranjos produtivos que possibilitam a compra de insumos para a produção, como os kits usados na irrigação. A plantação de bananas é o orgulho da Francisca. Mãe de quatro filhos, ela e o marido colheram na última safra mais de mil bananas nos poucos metros plantados. Na terra, cultivam também hortaliças e tem uma criação de galinhas. Tudo só é possível graças ao sistema de irrigação que conseguiram no projeto. A gente não tinha ação de fazer nada. Aí depois ele já se desenvolve lá, trabalhando com irrigação, com adubação, a gente teve a ideia. A gente já tirou dois safra aqui. Aí a gente quer plantar mais quinto lá atrás para ampliar mais. 95 milhões de reais já foram destinados à implantação de arranjos produtivos pelo Piauí, levando em consideração a aptidão das famílias e as potencialidades de cada região. O destaque é a criação de pequenos animais, caprinos, ouvinos, aves e suínos, onde estima-se uma produção de 500 animais por assentamento. A produção agrícola dos assentamentos é focada principalmente no milho, feijão, mandioca e melancia, onde se estimam a produção de 480 toneladas de alimentos. De acordo com a pesquisa agropecuária municipal, em 2018 a produção de milho foi da ordem de 1,51 milhão de toneladas, um incremento de 5,46% em relação ao registrado em 2017. Já o feijão teve uma produção de 93,9 mil toneladas, um incremento de 36,81% em relação ao registrado no ano anterior. Boa parte dessa produção vem da agricultura familiar. Tem a questão social também, como o combate à pobreza rural e a nossa primeira terra, que são duas linhas de crédito do Programa Nacional de Crédito Fundiário, ele pode ser acessado através de associação. A gente estimula essas famílias a viverem colaborando umas com as outras, no associativismo, no cooperativismo. Então, eles se unem mais, eles conseguem acesso a outras políticas públicas além deste programa. O que é produzido nos assentamentos é vendido em feiras organizadas organizadas para dar visibilidade aos produtos da agricultura familiar. Mas os moradores vêm encontrando outros meios de comercialização. Na comunidade Bela Fonte, existe uma pequena fábrica de polpa de fruta. Com o negócio, os jovens encontraram uma ocupação remunerada e a chance de continuar batalhando por um futuro melhor, como a Denise, que trabalha na fábrica e faz o curso de Educação Física em Teresina. Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a trabalhar aqui. Aí eu tive várias oportunidades aqui dentro. E eu consigo várias coisas com isso aqui. Evoluiu muito para mim e me ajuda muito. O dinheiro que eu ganho aqui me ajuda muito com o meu estudo, ajuda o meu pai no curso e as passagens e a gasolina, que eu me desloco daqui para lá e para pegar um ônibus daqui, que está de união para a Teresina. Sempre a gente tinha a vontade de comprar um pedacinho de terra para poder deixar para mim, meu filho, futuramente. Elivaldo Barbosa, está aí a realidade do pequeno trabalhador rural, aquele que vive da subsistência. Mas, Elivaldo, essa realidade ao longo dos 30 anos que você trabalha no Piauí, que trabalha, ela mudou bastante, né? Mudou sim. Não vou dizer que o agricultor familiar, de uma maneira geral, viva num paraíso, tudo resolvido. Não. Há muitos problemas, dificuldades, isso ainda perdura. Agora, por exemplo, eu lembro bem, Joelso, de reportagens que fiz aí no início da década de 1980, na região de Picos, ali em Patos, Jaicós, os efeitos das estiagens, eles eram muito mais danosos do que hoje. O êxodo rural, a saída, a expulsão de famílias do campo, aconteceu de forma muito intensa. Agora, inegavelmente, que há ações públicas, principalmente, das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal, de órgãos como o SEBRAE, na assistência aos pequenos negócios do campo, têm contribuído de modo decisivo para mudar essa realidade. Tanto na fixação, quanto na capacidade de produzir. Hoje se produz muito mais do que naquele tempo, já que você tem uma tecnologia ali empregada que resolve, corrige esse problema. As escolas da família agrícola, por exemplo, isso é uma experiência interessante, que eu conheci, por exemplo, ali na região de Oeiras, em que lá é formado o técnico, vivendo com a família, e com conhecimentos voltados para a agricultura familiar. Então, já tem um efeito muito mais rápido. Por esta razão, este segmento, mesmo com as dificuldades que enfrenta, tem evoluído de modo significativo em nosso Estado. Está indo em 2016, mostrando até o caso de um jovem que foi formado nessa escola. Que levou irrigação para a fazenda do pai. Corrigiu na família dele os problemas através desse conhecimento. Correto. Você vê, por exemplo, a criação de galinha caipira, mas que feito agora de forma organizada, com uma ração mais ou menos orientada, um conhecimento ali mínimo que seja, mas já ajuda na hora do desempenho produtivo, e mais que isso, na orientação do mercado, gerando mais renda para as famílias. Está aí, ó. Viva Elivaldo Barbosa. Viva o Piauí que trabalha, Elivaldo Barbosa. Outro projeto que você conheceu bem, Tabuleiros Litorantes. Esse é um projeto interessante, é o maior perímetro irrigado público da região norte do estado, um dos maiores do país até na área pública. No entanto, a sua conclusão, o seu início, o início da obra foi ainda na década de 1980. Muitas dificuldades para a execução dessa obra, tanto é que as últimas etapas ainda estão por acontecer. No entanto, ele já começa a mostrar, assim, uma força muito grande na produção, principalmente de frutas, não é, João? É verdade. Em Parnaíba, terra fértil, água em abundância e tecnologia são a composição perfeita para o sucesso da produção agrícola. Do perímetro irrigado dos tabuleiros litorâneos, sai renda para 2.500 famílias. E saem também muitas frutas orgânicas que são exportadas para os Estados Unidos e para o Japão. Corete Santos. A riqueza que brota da terra encanta. A fonte que banha tudo isso surge no horizonte. As águas calmas do Parnaíba são conduzidas por um canal de 1,3 km até a estação de bombeamento. Silenciosamente, a cada hora, 4,5 milhões de litros d'água passam por cada uma das duas bombas instaladas. As tubulações desembocam em um canal que corta toda a extensão dos tabuleiros. Criado pelo DENOX há mais de duas décadas, a primeira etapa do projeto atinge uma área de 2.450 hectares, 1.800 já plantados. A segunda fase é 130% maior, aproximadamente 5.700 hectares. 70% da infraestrutura já estão prontos. Uma nova bomba foi instalada e outras duas já foram compradas. Em maio, o ministro do Desenvolvimento Rural, Gustavo Canuto, visitou o Distrito Rigado e prometeu que a obra será concluída até agosto do ano que vem. Até agora, todos os dias, o sol forte é enfrentado por mais de mil trabalhadores. Os tabuleiros litorâneos geram cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos e movimentam mais de 37 milhões de reais ao ano. A fruticultura é que dá maior gosto a essas terras, a maioria orgânica. Entre tantas culturas, aqui tem caju, manga, goiaba, abacaxi e só a pequena acerola domina 350 hectares. O cultivo da acerola é o que impulsiona os tabuleiros litorâneos, concentrando 50 de um total de 65 produtores. Juntos, eles colhem por ano cerca de 3 milhões de quilos da fruta, 30% só nessa propriedade. Toda a produção dos tabuleiros litorâneos é transportada para uma empresa multinacional em Ubajara, no Ceará. O destino do carregamento é a exportação para países como Estados Unidos e Japão, onde será utilizado na produção de cápsulas de vitamina C e fabricação de cosméticos. Por isso, a acerola que sai dos tabuleiros é livre de agrotóxicos e colhida antes de amadurecer. A acerola verde, ela dá em torno de 3 vezes mais a vitamina C do que a madura. Ela vai para uma empresa multinacional, que lá eles fazem o concentrado, fazem o pó e fazem a cápsula da vitamina C. então ela tem um valor agregado bem maior que a madura. É a água e a tecnologia que impulsionam tudo isso. O pivô central garante 10 horas de irrigação por dia, reduz o consumo de água em até 40% e o custo de energia também. Se não existisse esses canais, eu acredito que não existiria. Eu até falo com o pessoal muito, eu comento muito sobre isso, que se nós ficarmos aqui 15 dias sem água, não der um problema nenhuma bomba, nenhuma máquina e ficarmos 15 dias sem água, acaba o tabuleiro litoral. Até pouco tempo atrás, o plantio da banana era realizado apenas em pequenas propriedades. O cultivo em larga escala começou em 2015, quando o perímetro irrigado atraiu investidores de outros estados. hoje já é o segundo negócio mais rentável dos tabuleiros litorâneos e o volume de produção já supera o da acerola. Eliseu é um deles. A seca prolongada no Ceará o empurrou para o solo fértil do litoral piauiense. A lavoura a perder de vista cobre 120 hectares dos 500 dedicados ao cultivo da banana nos tabuleiros. Nós viemos para cá em 2015, justamente pelos recursos hídricos através do rio Parnaíba. Então, em 2014 para 2015 fracassou a questão da falta de água na região do Ceará, onde praticamente todas as nossas lavouras fracassaram e a gente veio para cá com essa oferta abundante de água que tem o rio Parnaíba hoje. Com o uso da tecnologia, água não falta e o resultado são 60 toneladas de bananas das espécies prata, nanique e maçã por semana. Ao longo do ano, são mais de 2 milhões e 800 quilos só dessa plantação. As bananas, colhidas no ponto de maturação, abastecem mercados consumidores do Piauí, Ceará e Maranhão. A tecnologia é uma grande aliada, mas é preciso também investimento em mão de obra, do plantio ao embalo. As fileiras de eucalipto cortando lotes de bananeiras não são apenas um toque a mais nesse balé natural. A velocidade do vento aqui é muito forte e você vê que a bordadura da lavoura fica bastante prejudicada, ocorre o fendilhamento das folhas e automaticamente a seca e a morte daquela folha iria propiciar um enchimento melhor do fruto. Para isso, a gente faz barreiras com eucalipto na bordadura dessas áreas para a gente ter uma minimização dessa questão da velocidade do vento. Aí a gente consegue dar esse díblia dessa forma. O Piauí que dando certo lá no litoral. Agora, Elivaldo, esse problema do vento, eu já vi muitos produtores de banana perderem a sua produção por causa da força do vento. Exatamente. Muitas vezes a variedade um pouco alta, um porte mais elevado, aumenta o efeito do vento e aí a tomba são prejuízos enormes. Mas há tecnologias modernas que reduzem o porte da bananeira e isso tem um impacto menor o vento sobre o tombamento. Mas isso aí já há estudos comprovados e já há aplicação prática para isso. Lá nos tabuleiros vitorâneos, Joelson, tem água sol e terra. Três fatores indispensáveis a uma boa produção sobretudo de fruteiras. Eu lembro, eu fui lá em 1998 presidi a Embrapa o doutor Murilo Flores, presidente da Embrapa. Foi uma visita técnica da maior relevância e lá ele já apontava exatamente para os primeiros programas tecnológicos inclusive com a Embrapa funcionando ali do lado gerando tecnologias para a moderna fruticultura. Isso contribuiu muito para atrair investidores de outros estados e que agora, somente agora, a gente percebe essa virada de página com relação à produção em larga escala de frutas nos tabuleiros vitorâneos. 21 anos depois, Elivaldo, 21 anos depois da sua visita, esses resultados estão aí. E a Embrapa ainda hoje funciona ali do lado? Funciona, funciona bem, gera tecnologias, tem pesquisadores em várias áreas da produção vegetal e também da produção animal e é um suporte tecnológico muito interessante. O que precisa agora? qual o desafio atual que nós registramos desde lá atrás a construção dos primeiros canais? É que falta agora o empenho, sobretudo, do governo federal, compromisso para a conclusão das últimas etapas dos tabuleiros vitorâneos. Concluídos, seguramente, essa região centro-norte do Piauí dará um salto bastante significativo para o seu desenvolvimento com geração de emprego, renda, divisas para o Estado, lá com a unidade que facilita as exportações próximo de Pecém no Estado do Ceará. Enfim, só vantagens para a economia do Estado esse projeto estando aí inteiramente concluído. Funcionando inteiramente. Elevaldo Barbosa, olha, vai ser um prazer contar essas histórias de 30 anos de experiência ao seu lado ao longo dessa semana, viu? Um prazer. Exatamente, estamos juntos. Amanhã tem mais, né? Temos mais. Amanhã nós vamos falar de indústria e também de exploração, de extrativismo. Extrativismo, exatamente. Até onde estamos nessas duas áreas que um grande potencial no Estado do Piauí e até que ponto estão contribuindo efetivamente para a geração de divisas para o Estado. Então nos encontramos amanhã de novo, Elivaldo? Com certeza, a partir de uma e meia e claro, com a sua audiência. E você pode acompanhar este primeiro episódio, este primeiro capítulo dessa história que será contado em seis capítulos ao longo desta semana no CV Play, o aplicativo gratuito que você baixa no seu celular e que tem lá todas as nossas reportagens. Voltamos amanhã com Viva Piauí que trabalha a partir de uma e meia da tarde. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.